bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan robson antes de mais nada deixa o like no vídeo se se inscreve no canal viu ali ó mostrando ali né proteia prime chegando aí no dia 1º de maio belezinha é 1º de maio pra mim acessar então se quiser comprar o pacote todo aí é dinheirinho tá gente mas na nossa lives a gente vai ajudar o pessoal a tá farmando beleza bom gente o que é importante saber amanhã na verdade ontem tá ontem a adf essa live uma live curta deles né explicando um pouquinho sobre o que vão comentar na live de amanhã né coincidência que fizeram uma live vizinha curta ontem e tem uma live bacaninha amanhã amanhã vai ser completinha amanhã vão falar um pouquinho sobre a proteia sobre o jade do personagem né que vai chegar também vou falar um pouquinho sobre 1999 a expansão e vão falar um pouquinho sobre o né como comanda o andamento do nosso forte frame também vem novas armas armas curvas e armas tênites tá eles mencionaram um pouquinho sobre sobre o tiro né de tiro de fogo, tiro rápido né umas coisinhas que vão dar algumas mudanças também vou corrigir algumas algumas coisas sobre o Dante falaram que não vão mais nerfar né então né até o pessoal ficou brincando cara mas chega de nerfar cara né então não vai ter mais nerf o Dante vai ficar daquela maneira né só achei que a ult dele ficou tão boa como era antigamente mas fazer o que tá bom antes de mais nada tá então o mais importante na live da ADE amanhã você vai ganhar uma forma umbra tá então como você faz você tem que pegar sua conta da tweet vincular com a fêmea para assistir a live deles beleza gente o horário da live deles vamos dar uma olhadinha aqui ó eu acho que a partir do meio dia cara deixa eu dar uma olhadinha aqui vou mostrar pra vocês aqui ó seguinte ó então amanhã dia 26 né vai ter a live stream deles tá número 179 dia 26 de abril certo e tá dizendo aqui ó dia 26 tá a partir das 15 horas BRT beleza bom se você quiser colar a nossa minha live vizinha antes do meio dia amanhã é sexta né cara é do meio dia às 18 horas horas minha live fica rodando uma rádio uma rádio rock ou tá 18 horas até as 23 horas só ao vivo tá mais como na minha live vizinha lá meio-dia para ver certeza vai contar a vida de que tem que assistir a live deles lá para ganhar forma umbra show também tem uns alertinhas tá gente no dia 26 de abril né que vai ser amanhã também a gente vai ter aí um alerta especial né os alerta que eles estão dando os prêmios deles e vai ter um final de semana com afinidade em dobro então se você quiser o passo a arma ou passos a frente aproveita é amanhã ela tem o do vai ser uma semana inteirinha beleza aí teremos aí também o aniversário continuando essa data daqui ó no dia três de maio vai ter um alerta adversário e no dia dez de maio finaliza tudo com um final de semana com crédito em dobro beleza gente então até trouxe algumas novidades aí né então o importante que pelo menos agora falaram que não vão mais mexer no dante e só está aí tá já é o suficiente tá aqui mais falar um pouquinho falar um pouquinho sobre essas armas é com cruz essa armas curvas novas armas curvas novas armas tênis mas amanhã vai saber direitinho sobre isso daí beleza aí também tá vai ter o pra mim acessos do da proteia né que ganhar mas ele também tá falando sobre o finalzinho do pra mim acessos do gauss peguei aqui ó vai terminar em breve o dia 1º de maio disponível a sua forma prime até o dia 1º de maio tá então assim pra mim acessos é que você tem que comprar no cascados a gente não se quiser comprar aí o pra mim acessos do gauss né pra pegar ele tudo prontinho lá é dia 1º foi gente foi bem curtinho então não esquece amanhã na live da de forma uma disponível assistir a vida deles ganha lá a sua forma a ombra que vai escolher na minha live lá pra ter uma idéia junto comigo falou até mais valeu tchau então espero você amanhã cheguei assim a vida de depois com a minha live das 18 horas até 23 horas ao vivo com o solteio clã dá pra jogar junto a biáia a maia da berlíquia e espero você na nossa live vizinha daí só no vídeo até mais valeu tchau tchau